Presidente, senhores deputados, cumprimentar a todos que se encontram aqui na tribuna da Assembleia Legislativa. Senhor Presidente, nós estamos às vésperas da privatização do estádio do Maracanã. Uma privatização que vai acontecer se transformando numa das maiores ilegalidades que já aconteceu no estado do Rio de Janeiro nos últimos tempos. Primeiro porque houve uma audiência pública onde nada se discutiu. Tamanho foi o tumulto daquela audiência que nós tentamos na Justiça anular. Infelizmente não havia representante do Judiciário lá para perceber que efetivamente não havia nenhum clima de debate num lugar onde voaram cadeiras, onde o secretário teve que terminar a audiência debaixo de um guarda-chuva porque voou de tudo naquele dia. Não houve discussão, apenas uma leitura forçada de uma ata. Tentamos, diversas vezes na Justiça, garantir os direitos do cidadão. Direito esse que essa Casa vem descumprindo até o dia de hoje. No final do ano passado eu consegui a assinatura de mais de 33 deputados para votarmos aqui o projeto que apresentei para que seja feito um plebiscito e a população possa decidir se é contra ou se é a favor da privatização do estádio do Maracanã. Afinal de contas, estamos fazendo uma reforma caríssima de um bilhão de reais. E isso é dinheiro do contribuinte. Nada mais justo que o contribuinte possa votar e decidir se ele é a favor de entregar o estádio do Maracanã ou não. Já tive que recorrer diversas vezes à Justiça. O presidente dessa Casa continua descumprindo o regimento e não coloca o projeto do plebiscito em votação. Já entramos com outras ações na Justiça, porque a lei orgânica do município do Rio de Janeiro diz que o Maracanã pertence à cidade do Rio e não ao Estado. Porque na época da fusão do antigo Estado do Rio com o Estado da Guanabara, o governador tomou para si tudo o que pertencia à cidade do Rio e depois, por decreto, foi devolvendo o que ficaria na administração de cada um. Mas o governo tomou para si o teatro municipal e o estádio do Maracanã e a lei orgânica da cidade do Rio diz que é obrigação do prefeito reaver esse bem que foi tomado de maneira autoritária numa fusão que deveria ter sido referendada pela população e jamais foi. Mas mesmo assim, ninguém leva isso em consideração. Ninguém leva em consideração que estão gastando um bilhão de reais para depois que foi entregue o Maracanã. Segundo vimos pelo Comitê Olímpico Internacional essa semana, a reforma que fizeram, caríssima, não vai servir para as Olimpíadas. Vai ter que depois readequar novamente o Maracanã. Vamos entregar de bandeja o Maracanã, porque o que nós vamos ganhar em 35 anos de concessão representa um quarto do que o Estado está gastando com o valor da obra. Um quarto do que nós vamos gastar em 35 anos. Isso é entregar o Maracanã de bandeja. É um absurdo, porque o Maracanã tem história. Maracanã é a casa dos clubes cariocas e deixará de ser. Por quê? Porque no edital eles proíbem que os estádios, que o estádio seja disputado na concessão pelos clubes cariocas. Não pode por clube nenhum, diferente do que acontece em muitos outros lugares no mundo, quando se faz a concessão e os estádios podem disputar a administração. Por quê? Porque depois o que prevalece não é mais o interesse cultural, não é mais o interesse esportivo, prevalece os interesses da iniciativa privada. Por que nós vimos aquela covardia que fizeram com os índios, tirando o bebê, tirando famílias dali, com bomba, com gás, com violência? Porque o museu, ainda mais do índio, não interessa ao privatista, aquele que vai assumir o estádio. Uma escola a décima melhor do Brasil e a quarta melhor do Rio de Janeiro, a escola Friedenreich, que leva o nome de um jogador alemão, Friedenreich, vão demolir uma das melhores escolas do Brasil, porque não interessa para quem vai privatizar o Maracanã ter uma escola no seu terreno. Como não interessa ter o Júlio Delamare, como não interessa ter o Célio de Barros, porque é muito melhor no lugar de tudo aquilo, segundo a visão dos privatistas, colocar lojas comerciais, estacionamento que vai ser só para o torcedor premium, porque ele vai lucrar com todas essas atividades comerciais no entorno do Maracanã. Tanto é assim que o Maracanã no passado foi reaberto. O Maracanã no passado passou em 1999 pela reforma para o Campeonato Mundial Interclubes e não precisou privatizar nada, nem vender nada, nem demolir nada. Assim foi também na reforma para o Pan-Americano. Não precisou derrubar nada, não precisou se desfazer de nada e nem privatizar. Por quê? Porque não foi privatizado. Mas agora essa privatização entrega de bandeja. E além de entregar de bandeja um patrimônio nosso, além de perda de recursos públicos, estratosféricos, nós vamos entregar e acabar com um patrimônio cultural. Queria relembrar aqui algumas coisas que aconteceram no Maracanã. O gol mil do Pelé aconteceu no estádio do Maracanã. O gol de barriga do Renato Gaúcho, que deu o título carioca ao meu tricolor, foi no Maracanã. O gol de falta do Pet, que garantiu o título carioca ao Flamengo, foi no Maracanã. O gol do nosso colega aqui, deputado, Roberto Dinamite, pelo Vasco, em 1976, aliás, um gol histórico, onde ele deu um balão no zagueiro do Botafogo, aconteceu dentro do Maracanã. O gol do Romário, na eliminatória da Copa de 94, contra o Uruguai. Foi também um lugar onde o Garrincha, conhecido como o Anjo das Pernas Tortas, fazia a alegria da torcida alvinegra. O Maracanã tem história, e a nossa história não pode ser privatizada. Nós não podemos privatizar a nossa memória. Isso é um absurdo. Eu quero dizer aqui, saiu uma matéria, deputado Conte Bittencourt, no UOL, ontem, dizendo o seguinte, que se o Flamengo, time de basquete, chegar à final da NBB, ele, por ser o primeiro colocado na fase classificatória, ganha o direito de disputar na sua própria casa. Então, ele já prevendo que pode chegar à final, foi fazer a reserva do estádio. Quando ele chegou no Maracanã, ele foi impedido de fazer o jogo no Maracanã. Ele não pode marcar lá, porque, segundo eles, ali já vai estar interditado pela FIFA. Então, não pode usar o estádio do Maracanã. Não pode também usar o HSBC Arena, uma arena multiuso, que seria a opção, porque já tem um evento marcado lá, não é evento esportivo, provavelmente é algum show que está marcado. E o valor que eles querem cobrar é altíssimo. Não dá para o clube de basquete pagar. Mas o HSBC é a casa do basquete carioca. Foi assim no PAN e será usado para isso na Olimpíada. Mas o time de basquete do Flamengo não pode jogar, porque vai ter um show, um evento cultural lá. Assim como o HSBC é a casa do basquete carioca, o Maracanãzinho também é a casa do vôlei carioca. Mas, na verdade, o nosso patrimônio esportivo, o nosso patrimônio cultural está perdendo espaço. Porque o que é mais vantajoso para quem vai privatizar? Realizar, por exemplo, no Maracanã, um show da Madonna, onde o ingresso vai custar 600 reais, ou organizar uma partida de futebol entre o Flamengo e o Vasco? O que é mais vantajoso? Então, quando a gente fala em privatizar, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E, mais uma vez, eu repito, a nossa memória não pode ser privatizada. Eu quero comunicar a todas as empresas que estão participando do processo de licitação do Maracanã. Ano que vem é ano de eleição. O Partido da República terá um candidato a governador. E se o Partido da República vencer as eleições, nós interromperemos a concessão do Maracanã, independente da empresa que estiver lá. nós vamos interromper, porque não aceitamos que a nossa memória seja privatizada. Muito obrigada, senhor presidente.